Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então, minha gente, vamos ajudar a polícia nisso aí, tá certo? Você que tiver alguma informação, a localização desses camaradas, entre em contato com a polícia. Vamos ajudar a cara dele não só ficar estampada, mas vamos mostrar ele sendo preso e entregue lá na delegacia. Tá certo? Então faz o seguinte, é só você ligar lá pra DHS, lá no 992-29-6208. Qual é o número, Luiz? 992-29-6208. Se você tiver qualquer outra informação e não tiver como ligar pra esse telefone, pode ligar gratuitamente para o 181. Luiz, não quero me identificar. O povo vai querer saber por que eu denunciei. O seu nome será mantido em sigilo. Fique tranquilo que não vai acontecer nada com você, mas vai acontecer com o Michael. Mostra mais uma vez a cara dele aí, meu diretor, por favor. Coloca aí, Marcão, a cara do Michael. Isso, tá aí ele. É esse camarada aí, tá certo? Vamos ajudar a localizar ele e colocá-lo atrás das grades. Porque, minha gente, eu não quero nem saber a motivação. Porque eu já estou praticamente deduzindo a motivação. Tá certo? Mas cabe a polícia ali descobrir direitinho e mostrar o que realmente aconteceu. Agora sim, meu povo, eu vou pra Parintins, tá certo? É pra cá, meu diretor, é pra cá, né? Olha só, lá em Parintins, a gente trouxe um caso de uma moça que tinha morrido. Na verdade, morrido não, né? Mataram ela com 17 facadas. Mas o pai dela, o seu Antônio Benedito dos Santos, tinha 72 anos, ele acabou sofrendo um infarto e morreu lá na cidade depois que ele descobriu que o genro dele tinha matado... E-genro, na verdade, né? E-genro tinha matado a filha dele. Ele já tinha tido um derrame e acabou vindo a óbito depois que ele soube dessa situação. Esse camarada praticamente desgraçou essa família. Desgraçou essa família. Morreu primeiro a filha e depois o pai com a notícia. O camarada, se eu não me engano, ficou internado, né? Ele morreu, chegou a morrer. Parece que ele pegou um sacode da população somente, né? Só pegou um sacode. Só pegou um sacode. Aí quer dizer, vai ser preso, vai se recuperar, vai ter a vida toda pra viver. Agora, a menina não teve oportunidade. O pai nem se fala. Meu amigo, esse camarada aí vai ter que se mudar de parentes. Esse é um alerta que eu faço. Vai ter que se mudar de parentes. Porque se ele for liberado e continuar nessa cidade... Ah, meu amigo, daqui a pouco a gente tem outro homicídio aqui aparecendo e vai ser o dele. Tá certo? Olha só, minha gente. Eu quero aqui voltar a falar sobre o caso do estupro. Por que, Luiz? Porque tá virando algo comum aqui em Manaus. Questão de maus tratos. Questão de estupro de menores de idade. Eu quero alertar você, você pai. Você pai, você que é mãe. Se puder, nunca deixe seu filho a cuidado de outras pessoas. Ah, Luiz, mas é a mamãe, é a avó da criança, é o avô da criança. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu cansei de mostrar casos aqui de avós, de avós, né? Que foram aí responsáveis por estupro e abuso de crianças. Ah, Luiz, mas aí tu tá desconf... Minha filha, desconfie de todo mundo. Desconfie de todo mundo. A gente não sabe mais. Não sabe mais quem é que tem esse... Essa... Esse tesão por criança. É, porque é isso. O que a gente tá mostrando aqui? Isso é pedofilia, gente. Isso é pedofilia. Eu mostrei um caso hoje aqui pra você. Tinha um pai que confessou que abusava da criança, estuprava a criança de 12 anos de idade. E tá aí, vai responder em liberdade. Vai responder em liberdade. Eu trouxe outro caso que o pai engravidou a própria filha em Coari. E tá foragido. E a criança morreu no parto. Cesariana não aguentou, morreu. Se você puder... Se você puder e não tiver... E não deixar a criança com qualquer outra pessoa, não deixe. Agora, se você não puder, confie fielmente a pessoa na qual você tá deixando a sua criança na responsabilidade ali. Porque, minha gente, ninguém sabe mais quem é quem aqui nesse mundo. Eu vou falar mundo. É questão de mundo. Levando a questão de mundo. Ah, Luiz, mas o papai é... É um avô maravilhoso e é filho. É do sexo masculino. Não importa mais o sexo. A pessoa, quando tá nesse nível doentio, ela não quer saber se é criança masculina, do sexo masculino, ou criança do sexo feminino. Vai lá e faz o ato. Infelizmente. Então, esse é o recado que eu deixo pra você, pai. Você, mãe. Tá certo? Você, tio, que deve estar cuidando também das crianças. É o recado que eu deixo pra você. Agora, olha só. Quero agradecer você que tá me assistindo pelo canal 10.1. E também pelo Facebook. Mas, olha só. Estamos recebendo os vídeos de Natal e eu quero ensinar você mais uma vez. Vem pra cá, baixinho. É a última vez que eu vou ensinar você hoje. Tá certo? Pega aqui o celular. Vem cá. Aí, vem. Pega o celular. Dizem, olha, eu sou o Anderson Tavares, aqui do Alvorado. Quero desejar um Feliz Natal pra todo o povo do Amazonas, pra toda a cidade de Manaus, pra todos os pais de família. Você vai fazer o vídeo na horizontal e mandar para o 99327-6649. Meu diretor tá dizendo que a gente já tá começando a receber. A partir de amanhã, nós vamos começar a transmitir aqui na tela do... Ah, é sexta-feira, meu diretor? A partir da sexta-feira, então. Enquanto não chega sexta-feira, a gente vai recolhendo os vídeos. Manda pra cá, tá certo? Que você pode aparecer aqui na tela da TV em Tempo. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado por permitir que nós pudéssemos entrar novamente nesta terça-feira aí na sua casa. Quero deixar meu beijo aqui. Vou pra cá, pro baixinho. Quero deixar meu beijo aqui pra minha mãe, que já chegou em Manaus, para passar o Natal ao meu lado. Glória a Deus! Quero mandar um abraço pros meus tios também, pras minhas primas que estão me assistindo lá da Cidade Nova. Um grande beijo pra vocês e é nóis. Esse Natal é nóis.